Segura de sucesso, Fildense Araújo ao vivo Logo na sequência aí tem Sérgio Marília Mendonça Você chegou assim, De onde veio não sei Com carinho nas mãos, Mexeu no meu coração Com o prazer do seu beijo, Tomou conta de mim Fez de tudo comigo, E fugiu mesmo assim Agora estou apaixonado, Louca alucinado, Por você Você podia com carinho, Mostrar o caminho, Te encontrar você Assim eu ia ser feliz, E te fazer feliz, Junto com você Queria que esse sonho, Fosse uma realidade, Com você Sucesso E eu fiquei assim Veio sem destino Esperando você Com seu sorriso Nenhum sinal de vida Nenhum sinal de você Onde atrás minha vida Que fez tudo acontecer E agora estou apaixonado, Louca alucinado, Por você Você podia com carinho, Mostrar o caminho, Te encontrar você Assim eu ia ser feliz, E te fazer feliz, Junto com você Queria que esse sonho, Fosse uma realidade, Com você Estamos ao vivo aí no Facebook também, hein Valeu, galera Reginaldo Araújo, Maria Divina Chegando mais sucesso A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado Sucesso! Sucesso! A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado Sucesso! Show! Valeu! Valdério, Davi e Shirley Não vai dar pra mandar alô pra todo mundo Mas quero abraçar vocês aqui que estão no Facebook Muito obrigado a todos aí que estão curtindo e compartilhando Tá bom? Tamo aí com 246 pessoas Valeu! Elias Almeida Irene Barros Fabiana Das Dores Cariré, né? Valeu! Vamos lá em sucesso! Vamos lá em sucesso! Sucesso! Sucesso de pavo aí pra galera curtir Oh, pra refrescar sua memória Vou lhe dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leva mal Não me leva mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? Cê tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez de trouxa Tocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça E pedia mais sem graça Sucesso